Boa noite a todos presentes no plenário, também aqueles que nos acompanham via internet e posteriormente pela rádio Uniara. Hoje faço uma saudação especial a Rafael Simão, morador do Jardim Brasil e também ligado à associação dos bairros daquela região. Seja bem-vindo. Eu inicio a minha fala com um informe que eu penso que é bastante importante. Todos os postos de saúde estarão abertos das 8h às 16h para a imunização da febre amarela no próximo sábado e durante a semana em todas as unidades de saúde do município das 7h30 às 16h, de segunda à sexta-feira. Toda a prevenção é válida, então fica aí um alerta a toda a população de Araraquara. É importante também lembrá-los que nós temos uma lei municipal de autoria do ex-vereador Carlos Nascimento, a lei número 7111, que institui a semana de conscientização do autismo. Eu tenho falado aqui com uma certa frequência sobre esse assunto, porque a gente tem junto ao governo articulado para que a gente futuramente, efetivamente, implantemos aí o centro direcionado a essa questão para tratamento desse assunto, na verdade. E no dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ou simplesmente Dia Mundial do Autismo, o que, aliás, já foi declarado pela ONU, Organização das Nações Unidas, desde o ano de 2008, bem como a data serve para ajudar a conscientizar a população mundial sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Vale lembrar que no Brasil a data vem sendo lembrada com a iluminação em azul, motivo pelo qual pedimos também a iluminação da fachada do prédio da Câmara a partir do dia 2, durante toda a semana, a primeira semana do mês de abril. Outros espaços públicos estarão iluminados também, o Hospital São Paulo, a Unilab, a Univida e o Colégio Progresso. Quero convidá-los a todos, também os nossos vereadores, que vocês pudessem participar de algumas ações que vão marcar essa semana. No dia 2 do 4, será a primeira caminhada ampara pela conscientização do autismo às 8 horas no Parque Infantil. Fica uma sugestão para que todos possam vestir uma peça de roupa azul. Evidentemente que isso não é obrigatório, mas fica aí a sugestão. Também no dia 4 do 4, palestra Vamos Falar Sobre o Autismo às 19 horas na Uniara. Também acontecerão outras atividades, mas serão fechadas dentro da semana, palestra na Unip para estudantes de enfermagem. A Ampar incluiu a realização de uma palestra na região, na nossa vizinha Matão, para professores da rede municipal que solicitaram. Então, friso aqui mais uma vez para vocês o convite e eu gostaria muito de ver os nossos vereadores participando de algumas dessas nossas ações que foram propostas. também estive nas unidades de saúde do Parque das Laranjeiras na semana passada, Unidade 1 e Unidade 2. Tive a oportunidade de conversar com a população. Uma das demandas foi o consultório odontológico da Unidade 2, que atualmente não está funcionando. Levei essa demanda junto à Secretaria Municipal de Saúde. A secretária me atendeu, conversamos e sugerimos a possibilidade de que a Unidade 1, num primeiro momento, até que se tenha condição de contratar um outro profissional da área odontológica, então que a Unidade 1, alguns dias da semana, faça o atendimento dos pacientes da Unidade 2. Ela ficou de analisar a sugestão, de estudar e fica aí o nosso pedido, então, para que de alguma forma essa questão seja solucionada. E desde já fica aí o meu agradecimento à Eliana, secretária de Saúde, que é sempre muito prestativa aí nas nossas solicitações. Fizemos uma indicação ao senhor prefeito à necessidade de realizar estudos junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade de criação de leis municipais que regulamentem e garanta aos servidores que tenham filhos com necessidades especiais a redução da jornada diária de trabalho. E também o gozo de licença-paternidade pelo período de 20 dias. São reivindicações aí dos servidores municipais. Eu, como já estive servidor, conheço bem a realidade de alguns deles, que inclusive têm filhos especiais, e a gente sabe aí a dificuldade que é de conciliar, às vezes, a agenda com psicólogos, com profissionais da área de saúde, com horário de trabalho. Então, pedimos aí uma atenção especial do governo em relação a essa questão. Também quero frisar aí que está acontecendo a campanha de Páscoa do Grupo Sementes Solidárias. Infelizmente, as nossas arrecadações não têm sido como foi no ano passado. Nessa época, no ano passado, nós já tínhamos arrecadado a quantidade suficiente para atender todas as demandas. Infelizmente, nesse momento, ainda isso não está acontecendo. Então, fica aí o nosso pedido da colaboração de todos. Mais informações, entrem na página no Facebook, Sementes Solidárias, ou podem ser feitas as doações, tanto de ovos de Páscoa como de chocolates, na Vila Copse. Como é de praxe, quero compartilhar aqui com vocês mais uma frase para a nossa reflexão. Então, essa também de minha autoria, tenho a convicção que os desafios presentes nas nossas vidas, sejam eles quais forem, quais forem, acontecem nos momentos certos e que teremos plenas condições de administrá-los, superá-los e vencê-los. É preciso acreditarmos. Uma boa noite a todos e um forte abraço. Obrigado.